Fora 3, isso é muito happençoso. Exemplo 0. tempo provada sobre a era do mundo límido Nosso nome daходитela 11 Horas e da hora com as informações informam que os nosso swoją 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 www.cre달,ierungsco.br avam dezandos nesse lira e elesissem minha tua partida no teu m관 AREA com Né Cara InspeVEL ele que acima das stocks O juro que está na redução Braga ficou buscando que aplausos nessa re emergency Já sabes que vem o governo para perceber, quem é today do Petrolet medo Ask Ch daughters uma conversa a semana, tem um curso compulsivo, ele também, como vai, basicamente, até a todos nós, vamos mostrar. É importante, não sei o que está na mesma, é diferente nesse sentido, isso é particular, de nada, das pessoas que estão sendo convocados também. Antes, porém, as brindes, são muito vencedoras da Secretaria da Mediterrânea, e do mundo, por cada verdade, e desta vez, o que me chamou a atenção, foi também, na participação, da Polícia, da Secretaria da Mediterrânea, do Estado de Alguém, a Brilhada do Rio e os objetivos do trânsito, o que tomou a uma campanha, por um dos anos, as evangélicas. Ali está a triatura da Secretaria da Estadual, dando apoio, por outras, a fiscalização, em toda o que o governo está reclamando com os autos. Trabalho na prelação de drogas, com certos, não luta, todas as presidências que foram confeccionadas, até mesmo o cachorro ali, o que eu falei, falei, planejou a trânsito, para encontrar meu pai, enfim, eu ir, ah, que matéria, com essa coisa toda. Os carros, o meu pessoal, a militante do controle, onde, porquanto, houve certos casos da memória, há um trono em torno de 18 carros, 18 veículos, incluindo dados, dados, formando o veículo de dados, um carro e uma moto, duas pessoas por empregar a desalbólica, foi feito um teste de um equilíbrio, em 1927, e essas pessoas foram apresentadas pela tampa policia, há uma fiança estipulada, pelo reino do Dr. Lerga, que está aqui nos lá, pela tampa policia, e três partes deles saem, e acabam o preço, o problema é que não está dentro do Brasil, o problema é que não está dentro do Brasil, não está dentro do Brasil, é o problema, o problema é que não está dentro do Brasil, não está dentro do Brasil, mas está dentro do Brasil, porquanto, as trocadilhas, porquanto, se ele enviar, as regras, se ele enviar, a testa do Brasil, se ele enviar, a sua prova querendo, a habilitação, tropas e também, em problemas termos ricos, não é, queimados nos ricos, ele é um detalhe que a gente não sabe de alfim dizer, essas roupas, mistérios e ricos, queimadas, da luta, Já, isso não dá de luta. As pessoas querendo falar com a tórara do microclicar, isso aqui é luta. Outro detalhe importante é a parte da área dos ritmos do rádio. A parte dos, por exemplo, dos ritmos. O pão de insurgimento. A parte das vezes o resultado de entrar, nessa situação que houve uma outra, o para-presas que não deu somente o carro planificado, de 75%. As almeiras laterais dos rádios brasileiros, 28%. E as amelas, por parte do turismo do carbono, no paro, 70%. E o aplicado militar, que utiliza também, para medir o estrofio, que é o autor e o autor dos rádios. Foda-me. Eu vou ver a trânsito que era uma edição bateria, com a entalagem de produzir, no resto do mundo, certo? E a galera da fração. Foi uma segurança e acertada do seu! Veja essas imagens ai! Quando ele passa a fortemente, a visita o carro do copo de uma três anos de traita, até lá, o rádio que passa. É uma de gordura, morindo de filhos, chega eõe o cabelo da brilha. Dizendo que me levou a mulher, no almoço da carne passa, é uma detrida. Você fende que o paciente estava de barco, que tinha pedido algo. Olha que ela começa a alimentar, tem que levar o papel de uma franja, que o nosso próprio é o próximo do país. Como nós, nós temos um bisphém, mas o nosso mundo tinha o trabalho, e então o que nós chamamos de coisa? O mundo está? O mundo está? Nasceu? Onde está o truque? É o tourism? O área do Brasil? O mundo é um broadband que... A gente tem que ver, para que eu... se acredite. Seu tipo hoje é o que eu vou falar, que eu acho que isso é realizado, eu não sei, assim, me afetar. Tem que eu não me afetar, Eu tenho fotos da manhã de ficar na longa controlação representada Agora vai estar trabalhando com o Zona do Porto Eu não sei que eu não sei o que é o policial do Porto Eu tenho uma sorte, eu tenho um motivo de dizer Passar o parque, a prensa da Defraque A minha equipe da Defraque continua fingindo o primeiro de circulação da Begrê De passar quatro, e a polícia subiu Ele escreveu o trânsito de trânsito de lá Não é o chute de reparar o trânsito Eles têm uma deleração, eu não aguardo a ver A seda do porércio, principalmente a pedestres É entre Patrici, o campo e o zupano que viviam barulhando Os detinentes que eu posso, a coordenação do delegado de Avalim E eles têm por enquanto voltando com o lugar A proibidor de Pelot, com os açados, a pedestres Principalmente pelo porércio da felicidade Acontece muito bem, o door estrago, na reunião da rua nas outras cidades, mas a gente tem que resolver. Muitas pessoas que pegaram o que é a trabalhadora é montando um tempo por alto que o filho dentro do colégio de tratamento, que é a rede militar, por exemplo, não se é mais saudável agora. As instituições da colégio de tratamento que são de uma próxima acelerada são os três centra vagas para trabalhar com a comunidade e terá 20 parafilos ou o que é o que é que ele está e que ele está, que ele está, que ele está já recordado. Para ingressar no colégio, O aluno deve estar terminando ou já ter terminado pela oitava série. Alunos da sétima série também podem fazer a prova, não somente como pentatório. A prova é dividida em três etapas. A primeira é escrita, que acontece no dia 18 de novembro. A segunda etapa é o exame médico e depois o aluno deve pensar pela visão de físico. Essas questões definem o dia 13 de setembro e como é o dia 5 de novembro. O aluno deve ser físico, nosso secretário do Coelho. O que é o nosso acordo de parte das políticas, uma delas é a nossa disciplinar. Então, quando ele chega, ele passa a corrigir dentro de regras e normas. Então, a gente tem que ter um exemplo constitucional, ele sei que ele está. Por exemplo, a nossa disciplinar, nós podemos trabalhar na melhor formação do cidadão para o futuro. E o nosso objetivo é o que é o qual. Como é que é que é uma área ampliada, nós temos um processo de monitorar as obras. Nós temos obras tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde. Nós temos que ter uma área ampla desenvolvida nesse plano do futuro. Eu falei, olha, as restrições custam R$ 165,00. Mais informações, os votos estão aqui no nosso site www.alimentar.frs.gov.br. Depois, eu tenho que entrar aqui no meu hospital, você se informou as profissionais, mas vai melhorar. Tá certo, vejanas, vamos até amanhã. Quando a segunda-feira vai até o bairro para fazer os problemas, os veículos de uma população, quando o bairro, amanhã, fala como vai duramente loca. O tempo de um momento será em frente ao custo de saúde, para alimentarem a partir das boas de milita-barcos, digamos você. O nosso de 12 anos de noite fica por aqui. Agora, você é com o bairro, você é com o bairro, você é com o bairro, e os veículos de uma base da ontem. Depois, vem na TV Sports. O que você é com o bairro, você é com o bairro, e o bairro, você é com o bairro.